Então, a mente da pobreza, ela vai te falar algumas coisas interessantes. Por exemplo, ela vai falar que o cartão de crédito é um mal, que você não deve ter cartão de crédito. Você provavelmente já ouviu alguém falar isso pra você. Aí eu pergunto pra você, você conhece algum rico que não tem cartão de crédito? Pelo contrário, ele vai te mostrar alguns. Se você quer ser rico, você tem que ouvir quem? O rico ou o pobre? Tudo que o pobre te falar, você faz o contrário. Então, tudo que ele falar em relação a dinheiro, produtividade, emprego, você faz o contrário. E aprenda tudo que ele te falou, que é pra você nunca fazer na vida. Qual é o livro que ele tá lendo? Foge. Qual é a revista que ele lê? Foge. Qual é o canal de TV que ele assiste? Foge. Porque isso é o que programa a mente do ser humano. As informações que a gente recebe. Então, se você tá pobre, é porque a quantidade, a qualidade de informação que você recebeu é pra pobre. Não é pra você ser rico.